Eu confesso que duvidei do potencial dessa mini maquininha de costura e o resultado no final me surpreendeu muito. Depois de aprender a utilizá-la de forma correta, é impossível dizer que é algo que não é necessário para quem trabalha com artesanato. O resultado fica muito lindo e o melhor ainda é o custo-benefício. Por menos de 20 reais você consegue comprar essa maquininha e começar a utilizar sem medo a costura nos seus trabalhos. Finalmente testei a mini maquininha de costura que mais se parece com o grampeador. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje eu vou te ensinar tudo sobre essa máquina que está fazendo o maior sucesso. Mas antes já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O link para você adquirir a sua maquininha está aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. Ela vem nessa caixinha bem pequenininha que mais parece um grampeador. Dentro dela tem a maquininha e olha só como o formato é muito próximo de um grampeador. E aqui dentro vem esse pino e esse suporte para auxiliar na hora de puxar a linha. Então ajuda muito para quem tem dificuldade na hora de passar a linha na agulha. Ela já vem com a linha toda certinha, é só começar a costurar. Eu vou tirar aqui as minhas pecinhas para mostrar para vocês como faz para passar a linha nos lugares corretos. Tirei a minha bobina, ela vem com esse pininho. Aqui é só encaixar nessa abertura. E aquele pino maior é para usar com retrós de linha. Então se você quer utilizar o retrós é só tirar aqui e encaixar aquele outro pino nesse mesmo lugar. Agora eu venho com a minha linha e vou passar nessa primeira abertura, bem onde tem esse buraquinho aqui na parte de cima. Passo a minha linha nesse primeiro buraquinho e puxo tudo aqui para cima. E agora eu vou passar a linha bem no meio dessas duas plaquinhas metálicas que eu tenho aqui. Tenho essa molinha, se eu afastar essa primeira plaquinha, eu tenho outra plaquinha na parte de trás. A minha linha tem que ficar bem no meio dessas duas plaquinhas. Então eu pego a minha linha e passo aqui bem no meio dessas duas pecinhas metálicas. Dessa forma. Agora eu viro a minha maquininha e eu tenho esse ganchinho aqui na parte de dentro. A minha linha precisa passar aqui nesse ganchinho. Eu posso vir com a ajuda da minha agulha e ajudar a levar essa linha aqui nesse ganchinho para ficar bem firme. Passei a minha linha dentro desse ganchinho. Agora eu venho com a linha e passo bem aqui no centro da minha agulha. E eu sempre vou passar de trás para frente. Vou pegar aqui o passador de linha para me auxiliar porque fica mais fácil. Pego meu passador de linha, venho com ele bem aqui no centro da minha agulha, dessa forma. Pego a minha linha, passo aqui no meio e agora é só puxar ele. Prontinho. E puxo toda a minha linha. Depois disso, eu passo a minha linha bem aqui no pezinho da máquina. Então eu posso levantar esse pezinho com bastante cuidado. Aqui eu passo a minha linha para o lado de dentro e depois é só puxar. Passei a minha linha em todos os lugares. Revisa mais uma vez para ver se ficou tudo bem certinho para que a costura fique perfeita. E agora eu vou mostrar na prática para vocês como que eu faço essa costura. Aqui eu estou fazendo um forro para a bolsa. Eu já costurei um dos lados, até vou mostrar para vocês como fica a costura. Olha só que ponto fechadinho. Fica uma costura muito linda. Aqui eu já cortei o meu tecido do tamanho da minha peça. Eu gosto sempre de passar o ferro para deixar bem marcado. Aqui eu deixei mais grossinho para ficar mais fácil de mostrar para vocês no vídeo. E eu vou utilizar a caneta fantasminha. Ela é excelente porque ela sai com calor. Então você pode fazer todas as marcações para fazer uma costura bem retinha. E depois é só passar o ferro que some tudo. E o link de onde comprar essa caneta também vai estar aqui na descrição do vídeo. Venho com a ajuda da minha régua, posiciono aqui em cima e traço aqui um risco. Marquei o meu tecido, levanto o pezinho da minha maquininha, encaixo esse tecido aqui na parte de baixo, posiciono a minha agulha para que ela fique bem em cima desse risco, dessa forma. E aqui eu preciso ter bastante cuidado e paciência para que os pontos fiquem todos bem retinhos. Eu vou começar a apertar como se eu estivesse grampeando, dessa forma. Aperto uma vez, outra vez e vou costurando aqui em cima dessa marcação que eu fiz com a caneta. Com bastante cuidado. Assim a costura fica bem retinha. E aqui vai mais uma dica, aperte com bastante firmeza a sua maquininha para que a agulha passe entre o tecido. E aqui na parte de trás vai virando para ver se os pontinhos estão todos bem certinhos, se nenhum escapou. E agora é só seguir com essa costura até chegar lá no final. Tô chegando aqui no final e agora tem o segredo para fazer o arremate e essa costura não escapar. Eu seguro aqui com o meu dedo o tecido e aqui eu vou grampeando para soltar essa linha. Deixo ela mais ou menos uns 10, 15 centímetros e aqui eu já posso cortar. Aqui na parte de trás do meu trabalho eu tenho como se fosse uns elos. Eu vou passar a minha agulha nesse último e vou aumentar ele, dessa forma. Venho com a minha agulha, pego aquele fiozinho lá do início que eu cortei e vou passar aqui na minha agulha. Passei o fio na minha agulha, eu vou voltar com a minha agulha aqui para o lado de trás, puxo a minha agulha, passo por dentro desse elinho e aqui eu vou fazer o meu arremate, fazendo um nozinho bem firme. Vou dar mais um pontinho aqui atrás para deixar tudo bem seguro e depois é só cortar o meu fio. Esse fiozinho lá do início do meu trabalho eu já posso cortar, aqui eu não preciso fazer arremate porque ele não vai soltar. E agora é só desvirar esse forro. Desvirei todo o meu forro e olha só a costura, que linda que fica. Fica super seguro e eu gostei muito do resultado. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aproveito demais essa maquininha e além disso ela tem um custo-benefício excelente. E é perfeita para quem trabalha com forros nas bolsas de crochê ou em outros trabalhos como feltros, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.